É neste ambiente com muito verde que João busca a recuperação. A opção de trocar o convívio da droga pela natureza, ele próprio escolheu. Critério indispensável para entrar aqui. Foram 10 anos usando maconha, cocaína e finalmente o crack, a pior de todas as experiências. Foi um pouco influência de amigos, porque com aquilo de ter amizade que faziam, usavam. E eu fui pensando que seria a mesma coisa de uma maconha, que eu ia usar uma vez e ia poder controlar o meu vício. Foi onde que eu me enganei. Euforia, excitação, os efeitos são idênticos aos da cocaína, que serviu de base para o crack. A diferença está no preço mais em conta, fato que estimula o consumo. E com a mesma rapidez com que chega ao cérebro, surgem as complicações. A droga pode provocar problemas cardíacos, emagrecimento, psicose, agressividade e até levar à morte. Nas mulheres, as consequências são ainda mais devastadoras. O uso durante a gravidez, por exemplo, gera partos prematuros e até abortos. Foi o que aconteceu com o Tayane, que conviveu com o crack durante 12 anos. Eu perdi o filho aos 4 meses e meio. E o outro eu engravidei também usando a droga e ele nasceu de prematuro, parto prematuro aos 6 meses, viveu um mês e depois veio a falecer. Você tem consciência que foi por causa da droga isso aconteceu? Tenho, tenho plena consciência. Tayane está há um mês sem usar crack e agora só pensa em cuidar da filha. João já conseguiu ficar 10 meses longe da droga. Ambos são pacientes da Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, que acolhe jovens dependentes químicos. O tratamento se dá por meio da religiosidade, das experiências de grupo e do trabalho. Aqui produzem de tudo. Doces, camisetas, panos de prato, almofadas, até água sanitária e vigas de plástico reciclado para a construção civil. A venda dos produtos sustenta a fazenda. São 68 unidades em 10 países, com cerca de 2.500 pacientes. No Brasil, 70% dos jovens internados nas unidades da Fazenda da Esperança são viciados no crack. E esse número não para de crescer. Somente nos últimos 6 meses, todas as pessoas que procuraram tratamento aqui estavam viciadas na droga. É a prova do avanço do crack que, além das metrópoles, hoje é a realidade também em cidades pequenas. Sandro conheceu a droga em Unaí, Minas Gerais, cidade onde a população não passa de 80 mil pessoas. Houve uma solidão, uma falta de Deus, onde eu precisei buscar algo para me consolar, essa solidão. E foi onde encontrei o crack, que facilmente invadiu minha vida. O crack vem avançando de uma tal maneira assustadora. Em qualquer lugar que você for, seja uma vila, tem o crack. Está tomando conta da nossa juventude. O crack veio hoje para matar o jovem mesmo, ele arrebenta com a vida do jovem. Maria usou o crack durante 10 anos. Agora, recuperada, aconselha a não entrar no vício que a levou para o fundo do poço. Dá o primeiro pega, vai querer fumar sempre. E as pessoas também que usa. Não acompanhar, não andar com pessoas que é usuário. Porque essas pessoas também incentivam a gente a usar. A droga tira toda essa dignidade deles, esse esforço de ir com o seu próprio suor, de querer as suas coisas. E aqui eles voltam a reviver isso.